Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui As velas do mucuripe vão sair para pescar E eu vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade E sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor As velas do mucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade E sem vontade de casar Calça nova de riscado Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me 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 Obrigado.